Viara das águas salgadas. Estou aqui seduzindo. Venha para o Nordeste. Oi. Tudo bom? Para onde você vai? Ilha Vermelha. Ah, você é daqui? Não, sou de Curitiba. Turista. Dá para ver, dá para ver. Você me lembra de um português. Estou amando esse lugar. Você me lembra de um português. Não, é de Curitiba. Ah, tá. Mexicano, então. Não. Está brincando, mas estão me chamando de português e mexicano. Sim. Por quê? E eu de lindo. De quê? De lindo. Não. Vamos, então? Vamos para onde? Ah, aqui. Vamos pegar, gente, este ônibus de turismo para fazer o nosso último passeio aqui em João Pessoa. E vocês, é claro, vão com a gente. Então vem. Vem com a gente. Vamos lá. Ai, vamos. Ai. Nossa, que desempenho. A mulher fica olhando com uma cara estranha para fazer isso. É porque é estranho. Nós somos estranhos. Então hoje nós vamos para o passeio na Ilha de Areia Vermelha. Ontem vocês acompanharam a gente no restaurante medieval ali, temático, que foi maravilhoso. E hoje a gente vai para esse passeio lindo. Olá, tudo bem? Bom dia, bom dia. Ela é toda do bem. Ela é tão galera. Eu acho que é que é něco rado aqui. Eu não vou ter errado. Vamos ver. É um lugar abertado, né? Eu tomei isso num avião, na verdade. Sim. Pessoal, bom dia. Bom dia! Sejam todos bem vindos. Meu nome é Alexandre. Eu sou Guia de Turismo. O nosso motorista é o seu Arivan. Nós vamos estar acompanhando vocês nesse passeio até a Ilha de Areia Vermelha Que é um parque estadual marinho, a Ilha de Areia Vermelha Uma área de preservação que nós estaremos visitando hoje Com certeza vocês vão gostar Olha só, e a gente vai pegar aquele catamarã Que a gente já pegou lá na Praia do Jacaré E até essa Ilha da Areia Vermelha Aqui a gente está na cidade de Cabedeiro E a gente está na cidade maravilhosa Pra ir para o catamarã a gente vai, ó E trazer o Mar Rafael, vocês estão preparados? Vocês não estão ouvindo nada por causa do vento, né? Me perdi aqui, desculpe Mas eles estão preparados? Estão preparados Eles vão ler lá, né? Muito bem, coloca a legenda Já estamos aqui no catamarã, gente Eu acho que a Jaquela já é linda Olha isso Já estamos aqui no catamarã 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 Gente, olha que legal Lá, que é a Ilha da Areia Vermelha, ó É uma faixa de terra que tem no meio do mar Como você é burro E pessoal, olha que lugar mais maravilhoso É uma faixa de areia Por isso que é a Ilha da Areia Vermelha Porque ela é uma ilha no meio do mar Eu tô passada, chocada A gente pega o catamarã, vem pra cá Gente, eu tô suspeito Porque tudo que eu tô falando desse lugar é maravilhoso Porque é maravilhoso Eu já pedi o quê? Eu já pedi uma caipirosca ali também Que vai ser feita no abacaxi Eu acho isso o máximo Só pra vocês entenderem Olha, tem um restaurante ali que também é um catamarã Meu Deus do céu, gente Isso aqui vai ser feito maravilhoso Oh, meu Deus Como é que eu vou voltar pra casa? Eu tenho quatro gatos Ai, gente do céu Olha só esse paraíso Eu tô... Ai, gente Eu tô chocando uma olhada agora Quer dizer que... Desculpa Porque isso aqui é simplesmente perfeito E eu acho que daqui a pouco... Ô, Rafa Confirma pra mim uma coisa Tudo bem? Você é turista, né, querido? Tá muito branco Tá feliz? Sou do sul Meu querido Sou do sul Você que é mais esperto que eu A minha terra tem os céus... Ai, que delícia É só olhares É só olhares, gente Você falou bonito? Pode fazer uma pergunta? Ei, querido? 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 Tudo bem? Daqui a pouco... Daqui a pouco... O mar vai entrar... Tá aqui, Rafael? É isso que acontece? Sim... Agora é... Sobe... Carroça... Que legal, né? Sim... Daqui a pouco... A água vai sair... A água vai sair... Ai, que delícia... A água vai sair... Eu vou tirar umas fotos lá... Olha, essa luz é bem bonitinha lá, pá Eu amo... Eu amo... Já peguei meu drink... Estou aqui... O Rafa está o quê? Está lá... Linda... Olha aquela sereia branca... O que é o Rafa? Não sei como que está aí, gente Porque deve estar... Muito vento... Porque aqui está muito vento... Eu peço desculpa... Mas vocês entendem, né? O que é isso, Rafa? Ah, desculpa... Vamos tentar... Tá... O que é isso, Rafa? Você que é o nosso biólogo... Especialista em praias... Eu sou um guia turístico... Na verdade... Estão me mudando com a João Pessoa... Quem quiser meu contato... Vou deixar na descrição... Pra você vir aqui fazer um turismo comigo... Eu sou quase um guia turístico aqui... Já sei tudo dessa cidade... Aqui é um... Recife do Turais... Mas... Alguns prédios vão ser formando aqui... Nesse local... E por isso que eu já vi... Não vou mudar os lugares... Não vou mudar a vida marinha... Mas... Olha que lugar lindo, né? Que tem as coisas mais bonitas... Aqui tem algumas algas marinhas... Que tem as coisas que se formam... É lindo... Estou emocionado... O lugar lindo que vocês estão... Que é do azul... É o azul mais azul... Do azul... Não acho que tem coisa mais bonita... Pessoal... Está muito vento aqui... Mas... Agora há pouco... Aqui era só areia... E agora... Legal... O mar já está cobrindo essa areia... É maravilhoso... É maravilhoso, Rafael... É maravilhoso... É maravilhoso... Rafael... Pessoal louca gente... Ele tinha melóculos... Faziais... E agora ele tava procurando... E a gente encontrou a Thaís do arroba ThaDesbravando, é isso Thaís? Qual que é a história aí do seu perfil? Conta, fala, o que que fala? Então, eu tô, na verdade, me demitida, né? Quise tirar meu sonho do papel, tô aqui pra volta do Nordeste Brasileiro todinha aqui em 100 dias. Comecei em Salvador e vou subir até Angéria. Um lugar bonito, paisagens sociais, água quentinha com a mesa aqui. É a vida boa, assim, né, gente? Maravilhoso, aí a gente conheceu, a gente veio num catamarã junto, a gente já se encontrou. E blogueiras, vocês sabem como são. Quando se encontram, nós ficamos lindas conversando sobre os nossos sectores lindos e como que é difícil esse trabalho de blogueiras. Olha aquela blogueira branca. E sentindo todo o sol do Paraíba aqui. E a área das águas salgadas. Ai, estou aqui seduzindo. Uns pabros. Qual que é o nome daquele menino? Marinheiros. Venha pro Nordeste. Venha pro Nordeste. Venha pro Nordeste. Filas, eu vou embora. Eu sou uma... facilíssima do Mercado do Rio. Eu vim botar meus ovos. Pare de me fumar. Por favor, pá. Eu não consigo sair do lugar. Eu encalhei. Chama o Greenpeace. Que desempenho. E aí, pessoal. Vocês lembram daquela faixa de diaria que a gente tinha? O mar cobrido e tudo ele. É muito bacana isso. É... É muito doido. Não tem como explicar. E agora, nós vamos almoçar. Vamos ver. Eu volto aqui, graças a noite. E agora, a gente vai proibir. E é claro que no nosso último dia de João Pessoa, a gente veio conhecer a vista mais alta de João Pessoa. E adivinha com quem que a gente tá? As cariocas. As cariocas. Gente, será que vai dar pra gente subir? Eu não sei. Porque a gente tá aqui na frente. A gente tem que esperar. Qual que é a nossa posição mesmo? Décimo sete, né? Décimo, vigésimo primeiro. Vigésimo primeiro. Será que vamos conseguir? Aguarde até o final e você vai saber. Obrigado. Olha só. É nesse prédio aqui, lá no topo, que fica o Sky Bar. E é lá que a gente veio conhecer aqui no nosso último passeio aqui em João Pessoa. Vamos ver se vai ser legal. Aproveitando, se você está aqui neste canal, vendo a nossa viagem, aproveite, deixe seu like, se inscreva neste canal, que essa é a primeira de muitas viagens que vamos fazer. E vocês vão nos acompanhar. Então, aproveita, deixe seu like para engajar este vídeo e a gente poder viajar mais. Tem um rapaz gritando ali. Fomos liberados, gente. Olha que peixe lindo. Fomos liberados para comer iscas. Fisca de frango. Olha que legal. Não, é de plástico. É de plástico. Tem um fio ali pendurado. Tem um fio segurando. Opa, não é que ele, né? Chegamos! Ai, gente do céu. Você nem bebeu, não é? Não, acho que não precisa. Olá. Gente, olhem essa vista pra gente encerrar esse vídeo dessa cidade maravilhosa que acolheu a gente tão bem, que deixou a gente com tantos momentos felizes na lembrança. Tchau, tchau. Rafael, chegamos no nosso último dia. Vamos embora. Aqui estão as nossas malas prontas. Cheias agora, né? Porque a gente vem com elas vazias. Sim, Rafael. A gente tá voltando cheias. E como que foi essa experiência, meu amor? Foi muito bom. Meu Deus do céu. Fizemos muita amizade. A gente fez muitas amizades. A gente conheceu lugares maravilhosos. Parece um paraíso aqui na terra. E a gente aproveitou muito, né? A gente nunca aproveitou tanto na vida, né? Igual a gente aproveitou nessa viagem. Meu Deus, gente. Foi um sonho realizado. É, a gente viu uma eclipse. Foi a coisa mais linda do mundo também. Lugares inesquecíveis. Risadas com pessoas muito legais. O povo paraibano é muito bom. Gentil, muito caloroso. Muito fácil de conversar. Muito fácil de fazer amizade. A gente encontrou muitos seguidores aqui também. A gente teve muita coisa bonita. Ganhamos mimos de seguidores. Enfim, a gente teve uma imagem perfeita, né? A imagem mais linda da nossa vida. É... Ai, gente. Eu já me emocionei. Já chorei aqui no quarto. Rafael ficou sem saber o que fazer. O que que fala para uma pessoa que está chorando de emoção porque está indo embora? Para de ser doida! A única coisa, Rafael, que faz a gente ficar bem é saber que quando a gente chegar em casa vai ter o quê? Vai ter nossos filhos. Nossos bebês, gente. Bom, e quem já acompanha a gente nas redes sociais, Rafael, viu tudo isso já nas últimas semanas atrás, velho. Porque eu não sei quando que está saindo esse vídeo, mas ele vai sair depois que a gente já voltou, que a gente já está em Curitiba. Então, se você quiser ficar sabendo de tudo que a gente faz assim, assim que a gente faz, o que que a pessoa tem que fazer, Rafael? Tem que ir lá no Instagram, no arroba Rafa do Mic, Jack do Mic, que a gente sempre está lá com Story Reels. Enfim, a gente vai atualizando tudo lá em primeira mão. e depois a gente passa aqui por aí. E para você que acompanhou a nossa viagem com a gente, muito obrigado! Comentem! Sempre comentem aí. Deixem nos comentários se você gostou dessa viagem. Qual que é o próximo lugar que vocês querem que a gente vá conhecer? A gente vai conhecer. Só vocês pedirem. Mentira, não é só vocês pedirem. A gente tem que querer ir também. A gente tenta. A gente tenta fazer as vontades de vocês. Se eu estiver tampando, gente, o microfone, eu ainda estou prendendo. Muito obrigado a todos que assistiram este vídeo até aqui. Esperamos vocês na próxima viagem e... Tchau você! Tem uma bola amarela lá na janela já esperando a gente. Olha aquela boteia amarela. Meu Deus! Que bagunça é essa? Olha o que que está aqui! Oi! Cadê meus filhos? Fé! Oi tá Fé! Oi! Coisa mais linda do mundo! Olha essa coisa linda! Olha o dedo! Olha o dedo! Olha o dedo! Olha o dedo! Olha o dedo!